Olá, eu sou a Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbios. Hoje, a minha entrevista é com o Fábio Seixo, que diretamente de Campinas vai agora para Portugal. Olá, Fábio, tudo bom? Olá, Verônica, boa noite. Boa noite para você e todos os clientes da MTV Turismo. MTV Intercâmbios quer mais ainda do que turismo, viu? Muito melhor. Intercâmbios é oportunidade para quem está procurando um novo começo. Pois é, então conta para a gente aí o resumo da tua história de vida, Fábio. Bom, Verônica, eu estava há muito tempo com um propósito de estudar inglês e estava pesquisando, procurando na internet algum caminho, algum meio que me possibilitasse fazer um intercâmbio. Foi aí quando eu achei o Marcelo, da MTV Turismo, que me deu todo o suporte necessário para que hoje eu pudesse estar realizando meus sonhos. Tá. Olha, gente, deixa eu explicar um pouquinho. O Fábio está prestes a viajar, então está naquela louca, naquela correria louca de vida. Então, estamos fazendo uma entrevista com ele por Skype, à distância, e ele está num ambiente público. Então, de repente, o som não está muito legal, entram as interferências, a gente repete. Ok, Fábio? Você quer que eu repita? Não, não, deu para eu entender. Me diz aí uma coisa, quais eram os seus problemas antes de contratar a MTV Intercâmbio? O que você precisava, o que o Marcelo conseguiu resolver, que antes você não conseguia? Ok. Bom, primeiramente, eu não tenho nenhum contato internacional, né? Então, o Marcelo foi o meu primeiro suporte, um elo, que me ligou com trabalhos, propostas internacionais que eu não conhecia nada a respeito. Nem sabia da possibilidade do mercado, do Emirados Árabes Unidos, um mercado extremamente excelente para quem busca, não só a primeira oportunidade, mas como busca um salário maior, boas oportunidades de bons empregos. Então, foi através do Marcelo que eu consegui ter um pequeno conhecimento de uma carreira internacional. Tá, me fala um pouquinho sobre as etapas do processo. Você vai lá trabalhar em que setor? Conta aí para a gente, explica. Bom, eu estou sendo, na realidade, participando do primeiro processo de trabalhadores da Inglaterra, né? O Marcelo Toledo, ele abriu as portas, tem um contato com uma pessoa que está na Inglaterra, precisando de pessoas para trabalhar com Uber Eats de moto ou bicicleta. Eu estou sendo um dos primeiros, né? Desculpa, passou um carro aqui agora. Estou sendo um dos primeiros que está indo trabalhar com Uber Eats para a Inglaterra. Eu estou indo para Portugal, né? Porque a pessoa que estava na Inglaterra, ele acabou precisando ir para Portugal e eu preferi ficar com ele nesse momento, que ele vai me dar todo o suporte necessário na parte de documentação, aluguel de casa, enfim, tudo o que eu precisar. E você, então, vai ter todo o seu salário livre de impostos, é isso? Exatamente, vou ter, assim, vou ter que pagar as taxas, né? Porque, assim, não é como eu estivesse indo para Emirados Árabes Unidos, né? Que lá o empregador, ele, além de dar moradia, salário, enfim, tudo aquilo que é básico para a sobrevivência, também arca com todos os custos de viagem. Mas, então, a vantagem, mesmo assim, existe em relação à realidade do Brasil. Existe, é uma oportunidade muito boa, porque o dinheiro que eu vou receber é em euro, né? O euro está em uma taxa de câmbio muito alta nesse momento. Então, se você mandar dinheiro para o Brasil aqui, você tem um lucro muito grande. Pronto. Tá, conta aí para a gente quais são os seus sonhos, o que é que você pretende lá? Você pretende ficar em Portugal? Você pretende levar um tempo em Portugal? De repente, o seu contratante também tem filiais em outros países? Conta para a gente o que é que você realmente objetiva na sua vida. O meu contratante tem todo o suporte necessário para que eu tenha alguma experiência de Europa. A pessoa que me contratou tem 20 anos de Europa e ele me orientou a respeito da parte de documentação, que Portugal é mais fácil para a gente tirar os documentos hoje em dia. Então, estou indo no verão da Europa. O verão da Europa, principalmente em Portugal, está com o turismo muito aquecido. Então, não vou ter dificuldade nenhuma para arrumar trabalho. Depois que eu passar o período de verão em Portugal, aí sim, curso ir para a Inglaterra, focado no meu objetivo, que é aprender inglês. Que ótimo! Agora, se a gente for perguntar para você assim, o que você conseguiu efetivamente agora, na sua vida, que você achou que jamais seria possível? Qual é a sua oportunidade? Quando eu comecei com o Marcelo, ele falou para eu fazer a minha parte, que a parte dele, ele faria. Então, eu não sabia nada de inglês. Comecei a estudar assim que eu fechei o contrato com o Marcelo. Hoje, eu já sei me virar um pouco no inglês. Tenho um inglês de sobrevivência. Então, assim... Então, agora, vamos... Eu estava falando que eu não falava nada de inglês. Comecei a estudar inglês a partir do momento que eu fechei com o Marcelo. Então, isso já é um avanço muito grande, né? Para quem não tinha perspectiva de uma carreira internacional. Hoje, eu já falo um pouquinho de inglês. Algo suficiente para mim, para comunicar. Estou muito feliz. Estou vivendo um novo caminho, um novo começo. E eu acho que não existe nada melhor do que você ter a oportunidade de começar de novo em outro país, uma nova cultura. O leque de oportunidades é muito grande. Tá. Duas coisas. Quantos anos você tem? Em que você estava atuando aqui no Brasil? Ou seja, melhor, em Campinas. O que você estava fazendo? Estava trabalhando em que? Hoje, eu tenho 34 anos. Trabalhava como segurança numa empresa de transporte de valores. Mas, enfim, eu sempre falo com os meus amigos que eu estava sobrevivendo aqui no Brasil. Trabalhando como... Não como um escravo, né? Mas, vivia muito do meu tempo dedicado à empresa. E me sentia que não tinha retorno. De todo o meu esforço. Sentia que não tinha retorno de quê? Porque parou. Eu preciso que você repita. Eu sentia que não tinha retorno do meu esforço e da minha dedicação à empresa. Eu acho que o mundo é um lugar maravilhoso. E a gente não pode ficar numa situação de sobrevivência. A gente tem que aproveitar as novas culturas, novos lugares, novos ambientes. E o meu trabalho servia apenas para pagar as minhas contas e me limitava nessa questão de experiências culturais que eu acho que é primordial do desenvolvimento de uma pessoa. Interessante isso que você acabou de dizer. Daí a gente volta um pouquinho a uma das minhas primeiras perguntas. Você decidiu, então, se arriscar. Mas se arriscar buscando alguém que tivesse credibilidade e que lhe passasse confiança. Como é que o Marcelo lhe passou essa confiança através da MTV Intercâmbios? Você pesquisou? Você teve alguém que deu referência? Sim. Eu pesquisei, assim, no momento que eu conheci a MTV Turismo. Eu comecei a entender o tipo de serviço que ele prestava e entrei em contato com o Marcelo. Ele me passou muita segurança. Me passou contatos de clientes, antigos clientes, que me passaram um bom feedback do Marcelo Toledo. E essa pessoa que me contratou, há 20 anos atrás, ele fez a mesma coisa que eu estou fazendo agora no momento. Dando um voto de confiança para a MTV Intercâmbios para o Marcelo Toledo. Ou seja, você viajando, buscando essa oportunidade, você acredita que você vai alçar outros voos? Você vai conseguir se estabilizar e crescer muito mais do que você havia imaginado. É isso? Estou muito animado, estou muito confiante. Como eu disse, o leque de oportunidades é muito grande. Quando você confia no processo, o Marcelo sempre fala isso. Confira no processo, faça a sua parte, que eu vou te dar uma oportunidade de acordo com o seu perfil. E levou muito tempo para você conseguir essa oportunidade? Desde que você contactou o Marcelo, fez as entrevistas, como é que foi? Olha, eu sou péssimo de data, mas desde que eu contratei o Marcelo Toledo, eu acho que todo o processo durou 10 meses. Comecei do zero, sem falar nada de inglês. Não tenho experiência na área principal, que ele atua, que é a área de hospitalidade. Mas, como eu disse, o Marcelo falou, confie no processo, que eu vou arrumar alguma coisa para que você possa fazer. Bom, para quem não sabia nada de inglês e está estudando através da MTV o inglês, 10 meses é um tempo muito bom, né? Considerando que você está indo já para um outro país, já com uma outra carga cultural, já com um outro conhecimento. Então, eu acho que seja um processo longo. Você concorda? Concordo plenamente. 10 meses para uma pessoa que não falava inglês, que está aprendendo, é um tempo excelente. Tenho contato com outras pessoas que já falam, já são fluentes no inglês. Através da MTV Intercâmbios, eles conseguiram trabalho em questão de meses e até de dias. E tem um curso que você também está fazendo através da MTV para aprimorar o seu inglês, não é isso? Sim, quando você faz o contrato com o Marcelo Toledo, ele te envia um curso, né? Um curso de inglês, um curso de garçom ou de hotelaria, curador de idosos, enfim. São vários os ramos que você tem. É só você contratar a MTV e escolher o seu melhor destino, digamos assim. E você vai, a princípio, passar quanto tempo em Portugal? Fala um pouquinho sobre o seu contrato. O meu contrato é para trabalhar de empregas, né? Numa plataforma de aplicativos. Assim, o tempo é indeterminado, né? A princípio, eu vou passar o verão, né? Que é a melhor parte do ano, né? Para estar em Portugal relacionado a trabalho. E depois, vou fazer um intensivo, vou emergir no idioma inglês, né? Na Inglaterra. Apesar de eu estar indo para Portugal, né? Portugal, obviamente, não se fala inglês. Mas a qualidade de ensino daquele país é muito grande. Então, eu vou conseguir dar continuidade dos meus estudos de inglês. Além de estar trabalhando para sustentar durante o período que eu vou estar lá. E você pretende voltar para o Brasil ou tudo vai depender do que ocorra lá? Isso é uma pergunta que pai e mãe sempre fazem, né? Sim. Bom, eu pretendo ficar, né? Mas, como você disse, vai depender do que acontecer por lá, né? Mas, eu estou muito assessorado. Eu estou muito tranquilo, sem ansiedade nenhuma. Estou muito feliz, muito contente. Um serviço prestado pela MTB Intercâmbios. A pessoa que está lá é muito respostável. Me assessorou em tudo que eu preciso. Já tenho o quarto para ficar. Enfim, vou chegar lá e em três dias já vou estar trabalhando. Não, isso é importante que as pessoas saibam. Porque existem muitas pessoas que, diante da realidade do país, ficam com medo, ficam inseguros. Então, é interessante saber que, além do assessoramento que você vai ter por parte do seu contratante, você, durante todo o período que você estiver lá, faz parte do contrato, que o Marcelo também te assessore. Confere? Sim. O Marcelo, ele mantém contato 24 horas, né? Porque ele tem clientes pelo mundo inteiro, né? Então, é uma loucura de fuso horário. Além de ter, né? Esse contratante, que é ex-cliente da MTB Turismo, Intercâmbio, aliás, eu tenho todo o assessoramento do Marcelo Coledo em tudo que eu precisava. Perfeito. E o que você diz para as pessoas que estão inseguras, que têm dúvidas, que não sabem, ah, será que vale a pena? Umas têm medo por conta da idade, outras têm medo por conta de deixar a sua profissão se arriscar. Você falou uma coisa interessante, você estava aqui sobrevivendo, e você queria muito mais, você queria alçar voos. O que você fala, qual é a sua dica, qual o seu conselho que você dá para essas pessoas que estão inseguras para ir se arriscar em outro país? Olha, em relação à segurança à empresa, eu estou disponível, né? Para prestar, tirar qualquer dúvida, prestar qualquer esclarecimento. Não só eu, mas muitos clientes do Marcelo Coledo, foi assim que eu adquiri confiança no trabalho dele, falando com clientes dele, inclusive dois, né? Eles estão em Dubai, viraram meus amigos, eu falo com eles direto. confia no processo, confia no processo, confia na sua intuição, confia em Deus acima de tudo, e se arrisque, se arrisque. O máximo que pode acontecer, se não der certo, você volta e você continua com a vida, uma grande experiência cultural e uma grande experiência de vida. Você, quando decidiu viajar para outro país, para Portugal, no caso, antes você estava pensando na Inglaterra, mas a vida foi te colocando em novos rumos, você ouviu pessoas até dentro da sua casa, fora da sua casa, dizendo, olha, não vá, não se arrisque, cuidado. Você ouviu isso? Isso é importante da gente passar para as pessoas? Porque acontece muito, e faz com que muitas pessoas parem, desistam. Isso é muito complicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com conselhos, né? Se conselhos fossem bons, não se dava, se vendia. Quando você tem um sonho, um objetivo, você deve partilhar esse sonho, esse objetivo, com pessoas que estão vivendo a mesma situação com você. Porque pessoas que não conhecem, que nunca tiveram uma experiência, não vai ter nada de bom para acrescentar na sua vida. Então, você seguiu firme nesse propósito, você não ouviu esses conselhos. Desculpa, Verônica, pode repetir? Então, você seguiu... Está ouvindo agora? Então, você seguiu firme em seus propósitos, você não ouviu esses conselhos, senão você não estaria agora já de partida para Portugal. Bom, graças a Deus, a minha família me deu todo o apoio necessário, mas eu entendo que pessoas ouçam uma palavra negativa em relação aos seus sonhos. O que indico para essas pessoas é compartilhe os seus objetivos com pessoas que possam acrescentar e confie na sua intuição, acima de tudo, coloque os seus objetivos no seu coração e vá determinado que com determinação não tem como dar errado. Uma outra coisa, o custo-benefício vale a pena? O que você desembolsou, diante do que você desembolsaria se você estivesse sem assessoria do Marcelo? Foi mínimo, confere. Exatamente. Como eu não conhecia nada, internacionalmente falando, eu não conhecia nada, eu não conseguiria, se eu não tivesse a assessoria da MTV Intercampos, eu não conseguiria. Foi através do Marcelo que eu comecei a desenvolver um pouco de conhecimento de oportunidades internacionais. Aí você obteve toda essa segurança que você vai ter durante todo o período que você ficar lá fora. Exatamente. Tenho um suporte de pessoas muito experientes que já passaram por esse início que eu estou passando agora e têm muita experiência para compartilhar comigo. uma excelente viagem, fica com Deus, a gente vai entrando em contato posteriormente e aqui encerra a nossa entrevista. Eu sou Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbios. Tchau, boa noite. Obrigado, Verônica. Boa noite, fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado, Verônica. 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 Obrigado.